Atacante uruguaio cotado no verdão, a gente pode ter a saída de Mike e Zé Rafael pra Clube do Brasil? É rapaziada, pegou muito mal aí o jogo do América e Santos, vamos falar sobre esse lance? E a gente não pode esquecer do Arthur, que foi campeão na Rússia. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe porcada, como vocês estão rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, graças a Deus. Rapaziada, você acabou de chegar no Jornal Alviverde, então não se esquece, eu venho com a notícia e você chega com o seu like. Se inscreve aqui que é muito importante, segue a gente em todas as redes, que eu coloco muita informação do verde todos os dias. Nesse vídeo tem o patrocínio da 1xbet, uma casa muito segura que eu trago pra vocês, que dá total certeza que você recebe sua grana. Na 1x pode chegar a ter um bônus de 1.560, o valor que você colocar dobra. Não se esqueça, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é para maiores de 18. Hoje não tem jogo do Verdão, mas tem muito futebol pelo mundo. Então bora fazer uma fezinha. Rapaziada, vamos começar aqui falando do jogo do Santos com a América, América e Santos. E aquele gol que, cara, mexeu muito aí com as ideias do torcedor, principalmente porque eu vejo muita gente falando que é antiético, não teve far play. Muita gente falando que o futebol tá chato, porque o cara deveria ter feito o gol mesmo. Bom, é o seguinte. A minha opinião é que, na hora, eu acho que ele fez certo em fazer o gol. Eu acho que ele fez certo. Porque ali você não sabia se o João Paulo, ele tá dando um migué ou não tá dando, se ele está, não tá. A gente não entendeu bem ali na hora, porque é muito rápido. Eu acho que ele fez certo em fazer o gol e garantiu ali pro seu time. A partir do momento que pegou a lesão grave, o cara, sabe, todo mundo viu que realmente ele não estava mentindo, não era um migué, era realmente algo real. Aí eu acho que o time do América deveria ter feito uma coisa diferente. Tanto que na saída da bola ali, depois de toda a confusão que aconteceu, o time do Santos deu a bola pro América pra eles fazerem um gol contra. Eu vou falar a verdade. Eu faria esse gol. Esse gol contra. Também faria. E deixaria ali tudo igual. E colocaria ali no final da partida a visão, ó. Eu fiz o gol, a gente fez o gol, porque a gente, na hora, não dá nem pra entender bem se é uma lesão real ou não. E acabou, gente. E acabou. Agora, eu acho que é o seguinte. O clima dentro do América virou uma bagunça. Porque teve jogador falando que, pô, a gente fala tanto de far play, de boas atitudes, e a gente vai e faz isso. Aí depois veio outro jogador do próprio América dizendo, ah, o futebol tá chato, o cara tem que fazer mesmo, tal. E depois veio o jogador do Santos dizendo, pô, o jogador do América falou isso, ele não pode esquecer que ele vai jogar lá na casa do Santos. Resumindo, virou uma bola de neve, uma coisa que poderia ter sido resolvida na hora, uma coisa que tá se criando uma rivalidade entre o Santos e o América Mineiro, que eu acredito que eu acredito que não tenha e eu acredito que não precisa ter. E agora a gente pode ir pra um segundo jogo, o jogo de volta do Santos, lá no Campeonato Brasileiro, no retorno. O jogo de volta, onde pode acontecer uma confusão generalizada, pode acontecer uma lesão aí de algum jogador. Tudo que, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. A gente sabe que o far play, ele é uma regra? Não, ele não é uma regra intitulada dentro do futebol. Ele é uma regra, questão de ética dos jogadores, dos clubes. Tem gente que faz o far play e tem gente, clube, jogadores que não fazem. A gente entende quem faz e quem não faz. Mas por questão aí, eu penso, ética e moral, você faz o far play. Mas eu acho que esse lance é um lance diferente, porque o João Paulo, ele foi tentar dar um drible, o João Paulo, ele assumiu o risco e ele se lesionou no momento que o cara perde a bola pro outro fazer o gol. Pô, eu acho que também não é assim, colocar uma coisa que vai prejudicar tanto a carreira do jogador que fez o gol. Pera lá, gente, pera lá. Bom, infelizmente, aí o João Paulo se lesionou, a gente espera que ele melhore, que ele passe por essa, que aparentemente é uma lesão grave. E eu quero saber a sua opinião aqui, rapaziada. Põe pra gente. Bora lá, rapaziada. Falar do Arthur. O Arthur fez o gol do título da Copa da Rússia. Rapaziada, quem diria, hein? Arthurzinho, eu fiquei feliz pelo gol que ele fez, porque é um cara que é da base do Palmeiras, passou pelo Palmeiras, foi e voltou, tudo isso, foi vendido e aí mostrou, né, que tem qualidade. Tudo bem, o goleiro adversário, cara, aceitou aquele gol, que é uma beleza. Mas a gente vê que o Arthur aí marcou. Interessante jogador que talvez possa ter até metas que ajude o Palmeiras a faturar cada vez mais. Mas tá aí o Arthur, né? Rapaziada, vamos falar agora da lesão do Bruno Rodrigues. Nesse sábado, o jogador passou pela cirurgia. A lesão dele é a mesma do Ronaldo, que teve lá atrás, aquela lesão de joelho. É uma lesão bem chata. É uma lesão que mexe muito com o jogador. Claro, hoje a gente vê aí a medicina muito mais atualizada, muito mais trabalhando melhor em questões de lesões de joelhos. Mas é uma lesão que provavelmente tira o jogador mais sete a oito meses do Palmeiras. É muito chato, é muito pesado. Mas que o jogador tenha uma melhora rápida, que seja perseverante, Bruno Rodrigues. Porque você vai voltar e vai fazer muito gol pelo Palmeiras. É isso que eu espero e torço demais. É isso mesmo, rapaziada. Vamos entrar aqui, então, informação do Diego Firmino. Que Mike e Zé Rafael interessam ao Cruzeiro. A gente sabe que agora o Cruzeiro está com o novo gestor de SAF, o Pedrinho. Pedrinho BH lá, o cara dono de um monte de mercado, um monte de coisa. E tem muita grana. O cara tem oito bilhões de reais aí e está investindo muito forte no Cruzeiro. Mas eu não acredito que o Cruzeiro também vai sair, né? Aquela coisa distribuindo a grana assim dessa forma. Eu acredito que ele possa ter aí realmente um interesse em um jogador ou outro. Mas de ir para cima de todos os jogadores, eu acho um pouco difícil. O Mike, por questão de já ter passado no Cruzeiro, já ter conhecido a estrutura, tudo isso. Talvez possa ter uma familiaridade, pensar em retornar para o Cruzeiro. Aí o Zé Rafael, hoje, apesar dele não estar num momento tão bom. Eu vejo ele como um jogador ali, cara, que é muito importante para o Abel. É um dos alicerces do time do Palmeiras. Zé Rafael que tem 30 anos hoje. Mas é uma informação que ele trouxe. Torcer para que não aconteça aí essa negociação. Mas se acontecer, provavelmente, principalmente o Zé Rafael, será um jogador que o Palmeiras terá que lucrar. É um jogador que é indiscutivelmente, em boa fase, líder do nosso meio campo. E aí, qual a sua opinião, rapaziada? Comenta aqui que eu quero saber. Ó, agora informação de atacante. Frederico Vinhas, jogador uruguaio, está sendo ventilado no verde. Jogador de 25 anos, do León do México. É isso. Aparentemente tem aí Palmeiras e clubes da Europa interessados no atacante uruguaio. Porém, o próprio empresário do jogador já acabou aí afirmando isso. Que o León do México pretende ficar com uma porcentagem do jogador. Mas que a grande visão desse jogador hoje é ir para a Europa. Ele está na idade exata de ir para a Europa. Não fazer um trampolim no Palmeiras para pensar num clube europeu. Eu vou falar para vocês. Trarei alguns vídeos sobre o jogador. Que eu acho que é legal a gente ver aí uns skills dele. Mas eu particularmente não conheço, óbvio, do León do México, né? A gente assiste mais europeu, né? Não fica caindo tanto. Jogador que hoje tem 35 jogos, 16 gols e 4 assistências. Jogador ventilado no Palmeiras. Se chegar, claro, a gente sabe que com a saída aí do Ender, que é um jogador que poderia ajudar muito a CEP. Essa é a realidade. Fechou, meu povo? Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se inscreve, deixa o like e falhou!